Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio do nosso quadro de Respondendo Perguntas, Tirando Dúvidas com advogado de imigração, hoje o doutor Mark, aqui nos Estados Unidos. Muito obrigado pela participação novamente, doutor, se apresenta para nós, fala um pouquinho de você. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. É muito bom sempre estar aqui no seu canal, no seu programa, respondendo perguntas aí do pessoal. Eu chamo o Mark Moraes, para quem não me conhece, eu sou advogado de imigração, sou licenciado no estado da Flórida e também sou licenciado na capital federal aqui dos Estados Unidos, Washington, D.C. Também sou advogado no Brasil, por vários anos eu trabalhei nas agências de imigração do governo federal e agora representando os clientes aqui no meu escritório que querem imigrar para os Estados Unidos. Pergunta do Carlos Gomes. Roger e doutor Mark, parabéns, meu amigo. Como sempre, top os conteúdos. Estou com uma dúvida. Não sei se você já ouviu falar a PID, permissão internacional para dirigir. Qual o tempo de validade nos Estados Unidos e se sabe dizer alguma coisa? O senhor sabe alguma coisa sobre a PID? Não sei, mas você não precisa de uma carteira internacional para dirigir nos Estados Unidos. Se você estiver vindo a turismo, por exemplo, vai alugar um carro aqui, você pode utilizar a sua carteira brasileira, se válida lá, para alugar um carro aqui e dirigir nas ruas aqui dos Estados Unidos. Óbvio, compra seu seguro ali, a seguradora também vai exigir, a locadora também vai exigir um seguro para proteção do carro, enfim. Mas você não precisa de uma carteira internacional para dirigir nos Estados Unidos, como turista. E vai muito de policial para policial, né? Porque às vezes ele usa ali a sua carteira do Brasil mesmo, a passeio, e às vezes não há necessidade de você fazer a PID. Mas tem gente que gosta de fazer para ter um documento a mais. Então acho que é muito particular, né, doutor? Se a pessoa vai querer ou não fazer. Porque nada mais é que a carteira do Brasil traduzida para inglês. É, para te falar a verdade, o policial ali nem vai, nem vai, tudo bem, não vai reconhecer a do Brasil, mas é um documento que ele não tem conhecimento também, essa carteira internacional. Porque está, por exemplo, se você for para uma cidade bem turística, como Orlando, Miami, Los Angeles, São Francisco, o pessoal já está acostumado que vai ter muito turista dirigindo com a carteira. Por exemplo, vai muita gente, se você pensar San Diego, que está ali bem na fronteira com o México, tem muita gente do México com carteira mexicana, fazer turismo nos Estados Unidos e não tem carteira internacional. É, e uma coisa também que é importante ficar claro é que se você mora nos Estados Unidos, é recomendável que você tire a carteira do estado onde você mora. E aí você tem que ver se o visto que você tem permite que você tenha a carteira de motorista no estado que você escolheu, né? Se você não mora aqui, está só a passeio, aluga um carro, vai estar com a sua carteira internacional, não vejo problema, mas a análise vai ser feita pelo policial, né, doutor? Exatamente. Vamos ao Arthur Simões. Boa noite, meu green card venceu em 2016, meu pai é cidadão americano, não tenho interesse de residência nos Estados Unidos, apenas a passeio. Como devo proceder, doutor? Ok. Eu acredito que o Arthur esteja fora dos Estados Unidos agora, né? Esteja fora dos Estados Unidos, por exemplo, no Brasil, e o green card dele venceu em 2016 e deve estar sem vir nos Estados Unidos desde então, né? Uma coisa que pode fazer, Arthur, de repente, é você aplicar para um visto de turista, tá? Colocar todas as informações nessa aplicação lá no dia da entrevista. Você falar para o consul, olha, realmente eu sou, eu tenho meu green card, não tenho interesse nenhum de morar nos Estados Unidos, mas quero poder viajar, passear, né, passar uma temporada, umas férias, enfim. Mas está aqui, meu green card está vencido e eu gostaria de ter essa oportunidade. Provavelmente o consul vai te dar um visto de turista ou ele vai pedir para você renunciar a sua residência, mesmo com o cartão vencido, ou vai falar, olha, fica com o seu cartão, você não vai conseguir viajar com ele mesmo porque está vencido, e toma aqui o seu visto de turista, isso pode acontecer. É, e aquela coisa, né, porque muita gente não sabe, doutor, mas quando você tem uma residência permanente, você tem que morar mais tempo nos Estados Unidos do que no Brasil, né? Salvo engano por questões médicas, alguma questão mais particular? É, exato. Você pediu o green card, você recebeu o green card falando que você queria morar nos Estados Unidos, residir nos Estados Unidos, né? Isso não te impede de viajar para outros lugares, né? Agora, quando você começa a utilizar o green card como um visto de turista, você vem para cá, fica uma, duas semanas por ano ou a cada seis meses, você está demonstrando claramente que você não tem um trabalho aqui, você não tem um aluguel aqui, você não tem conta de luz, nada aqui. Tudo está no Brasil, por exemplo. Você não está vivendo nos Estados Unidos. Então, uma hora você pode ter problemas e, às vezes, ter um juiz de imigração decretar que teve abandono de residência permanente. Superchat da Fabrícia Freitas, mandou cinco reais. Muito obrigado, Fabrícia. Então, parece que ela quer fazer um mestrado nos Estados Unidos e ela quer saber se ela consegue um F1 que dá direito a trabalho e quanto que ela precisaria comprovar em conta para fazer um mestrado ou um F1 que dá direito a trabalho. Sim. Bom, o mestrado é sempre bom, né? É um curso muito melhor de se tentar, por exemplo, do que apenas um cursinho de inglês. É óbvio que o mestrado vai ser mais caro também, né? E, ao final do mestrado, você vai ter, dependendo da área que for o seu mestrado, um OPT de um ano, ou seja, poderá trabalhar por um ano depois, ou se for numa área de STEM, por dois anos, né? Ciência, tecnologia, enfim, engenharia matemática, aí você poderia trabalhar, sim. E é uma boa maneira de você fazer networking, né? Com empresas, quem sabe consegue um H1B, que é um visto de trabalho mais longo, que é válido por três, mais três anos. E, com relação ao dinheiro em conta, bom, primeiro, o valor do mestrado, né? Segundo, o tempo de mestrado, se for por um ano aqui, tempo para você viver, não sei se seria o dormitório da faculdade, mas, eu acredito que uns 40 mil dólares ou mais aí para essa aventura aí. O que muitas pessoas acabam fazendo, né, doutor, às vezes começa num curso de inglês, e aí depois vai passando, passando, até chegar no mestrado, né? Exato. Isso é, às vezes, até mesmo, às vezes, a faculdade vai exigir que você faça um inglês técnico antes, né? Mas, se não domina muito bem a língua inglesa, antes de começar a cursar o mestrado, propriamente dito. O Deison Martins, ele mandou uma outra aqui, ó. Chegando aí nos Estados Unidos, posso aplicar o EB3 Unskill, mesmo indo com visto EB2? E aí, eu vou ter que refazer depois a pergunta, porque o senhor pode explicar o que é o EB2, para ele entender o porquê que tem que ser refeita essa pergunta. Tá, provavelmente, eu imagino que ele esteja falando, eu imagino que ele esteja falando do B2, tá? Eu também acho. B2, que é o visto de turista, né? Se ele já tem o EB2, provavelmente ele já tem um green card, que o EB2 é para a categoria de residência permanente. Então, não teria porquê ter um green card para pedir outro. Então, eu imagino que você esteja querendo falar que está vindo com o B2 de turismo e para dar entrada com o EB3 aqui, né? Vai ser muito difícil você conseguir essa proeza, primeiro porque o de turista, ele tem um tempo limitado, tá? Seis meses no máximo, tem seis meses no máximo, e também o fato de o visto de turista ser um visto que não comporta dupla intenção, ou seja, você não pode falar que está indo fazer turismo, e, na verdade, sua intenção é dar entrada num processo aqui, tá? E como até você poder dar entrada na imigração vão se passar vários meses, já provavelmente já vai ter ficado aqui irregular, em algum momento você não vai conseguir mais dar continuidade com isso. Você precisa de um visto mais duradouro. Exatamente. Até porque, né, doutor, quando a gente fala sobre essa questão de dupla intenção, eu não sei se as pessoas, às vezes, não conseguem entender muito, mas, óbvio que a pessoa tem que falar sempre a verdade quando ela passar na imigração, mas parem e pensem, se vocês estão vindo como turistas, aí lá na imigração a pessoa vai te perguntar assim, né, o senhor já trabalhou lá também, né, no Customer Border Protection, aí dá o doutor Mark lá em Miami, é, lá no passado, o doutor Mark está lá em Miami, né, aí, ah, por que você veio aqui? Ah, eu vim como turista, mas eu quero mudar o meu visto, meu status para estudante, para depois conseguir o EB3. ele vai falar para você voltar para o Brasil e vai revogar o seu visto, cancelar por cinco anos, salvo engano. É, exatamente, o pensamento é esse mesmo, Roger. Então, assim, tem que ter cuidado com esse tipo de ação. Ah, porque eu vi uma pessoa que deu certo. Ah, tudo bem, né, mas é arriscado. É, assim, doutor, gera muita dúvida, né, porque muita, tem gente, eu já entrevistei pessoas que vieram como turista, mudaram o status para estudante, depois mudaram para o EB3. Uma mudança de ideia é possível? As pessoas podem mudar de ideia? Com certeza. Bom, mudou de ideia, aí a intenção surgiu após um tempo, enfim, isso é perfeitamente possível. É normal, sim, esses acontecimentos, né? O que não pode, até tudo pré-planejado, vou fazer isso, vou chegar, vou mentir lá no aeroporto, não. Você veio com uma intenção, apaixonou pelos Estados Unidos, agora eu quero estudar, quero ir depois, eu não quero mais ir embora, aí é uma situação viável. Vamos à pergunta do Dias aqui, ó. Boa noite, doutor. Estou indo com o processo EB3, minha esposa, e aplicarei para o ARME. E a cidadania pelo ARME, será em apenas, em menos de um ano. Com isso, posso aplicar para a cidadania dos meus pais? Ok. Bom, interessante aí, já está com o planejamento todo na cabeça, né? Muito bom. E que bom aí, já com o pensamento de servir as Forças Armadas Americanas, né? Bom, depois que você virar cidadão, realmente você pode aplicar para os seus pais. Pais de cidadãos americanos são considerados parentes imediatos. Isso significa que não existe cota de vistos, limite de vistos para pais de cidadãos americanos. Então, se você pode, sim, pode pedir para ambos os pais e eles receberem uma residência permanente por serem pais de um cidadão americano. Bacana. E é interessante, doutor, porque eu sempre vejo as pessoas falando assim, ah, eu vou passar a cidadania para os meus pais ou a cidadania para os meus filhos. Nunca se passa uma cidadania direta, sempre a residência permanente, né? Pode ser que você consiga passar a cidadania direta, mas, por exemplo, vamos imaginar filhos de cidadãos americanos que nasceram no Brasil, não nasceram em território americano. Esse também pode ser considerado americano nato por ser filhos de pais americanos, em algumas situações. Mas, realmente, se não for cidadania originária, ou Jus Soli, ou Jus Sanguinis, quando você está aplicando para alguém, a pessoa recebe primeiro a residência permanente, aí, depois, essa pessoa que recebeu a residência permanente, cumpriu com certos requisitos, ela pode voluntariamente pedir a cidadania. Se eu emigrar de Portugal ao sendo português com o programa Turismo e aplico para o visto EB3, depois de arranjar trabalho, posso continuar a trabalhar na América depois dos 90 dias? Tá. Provavelmente, você está falando do ESTA, que é o sistema eletrônico de viajantes para os países que fazem parte do Visa Waiver Country, que são os países que dispensam necessidade de vistos, como Portugal, por exemplo. Se você não tem um visto estampado no seu passaporte, você faz o ESTA, quando você vem para os Estados Unidos, você tem 90 dias de turismo aqui nos Estados Unidos, tá? E você não pode mudar para nenhum outro tipo de visto aqui nos Estados Unidos, a não ser casamento com um cidadão americano. Então, não tem como fazer mudança de status, ajuste de status, quando você vem só com o ESTA. É certo. Até desculpa aí, porque eu li o perfil dele, eu achei que era o quê? Mas eu não... Por isso que eu pensei, nossa, o que é isso? Tudo bem, desculpa aí. Até porque o ESTA, né, doutor, não é um visto, é uma autorização de viagem. Então, a pessoa não consegue mudar de status, entender status. Exatamente. Eu sempre vejo muita gente falando assim, ah, quais são os benefícios de ter um passaporte português, né? Às vezes, a gente olha nessa circunstância, a gente vê que pode até não ser um benefício, imagina, se você está aqui, surge uma oportunidade, às vezes, de fazer uma alteração de status e por não ter entrado com visto, olha aí. Exato. E outra coisa, né? Se você for lá no consulado americano, em Lisboa, Portugal, para pedir um visto, você tem um passaporte português, para pedir um visto de turista, o consul vai ter... Para que você precisa de visto de turista? 90 dias no ESTA já não é suficiente para fazer turismo? Então, tem que ter uma boa desculpa até para pedir o visto também de turismo. É isso aí. Mas é possível. É possível, mas é uma barreira a mais, você vai ter que explicar. Para que você precisa do visto? De seis meses de turista. De turista. De turista. Uma vez, doutor, eu entrevistei um casal, eles já estão aqui nos Estados Unidos, ela é americana, ele é brasileiro, eles moravam no Brasil, mas já moram aqui agora. e eles vinham passear aqui por seis meses. Só que... E a esposa dele, americana, ela queria falar a verdade, porque ela é americana, não que o brasileiro não diga. Mas o brasileiro, que é o marido dela, falou assim, olha, se a gente falar que é seis meses, eles vão negar. Ela falou, mas por que negar, se a gente só vai passear? Beleza. Foram no consulado, falou seis meses e foi negado. Depois ele fez o processo de green card por casamento mesmo do Brasil e eles vieram para cá já com o green card. Então, por mais que você diga a verdade, às vezes até a verdade vai te negar. Exato, exato. Mas você fez a coisa certa, né? Uma coisa é se você mentir, descobre a mentira, aí fala que é fraude, aí esse processo de green card por casamento com a cidadão americana, que seria uma coisa simples, vai se tornar uma barreira para você porque vai ter uma fraude no seu recorde. Fraude, geralmente, você vai precisar de um waiver, às vezes nem tem waiver para fraude, enfim, é complicado. Não sei se já falaram sobre isso, mas fale um pouco como funciona o H2B. O empregado tem que bancar algo ou a própria estadia, por exemplo, a empresa fornece. Então, se o senhor puder falar o que é o H2B e se quem pede esse visto é a pessoa ou o empregador e se ele tem que fornecer estadia. O H2B é um visto para trabalho temporário, não leva ao green card, é um visto de não imigrante, é um visto para trabalhos sazonais que não sejam relacionados à agricultura. Então, a hotelaria, os parques, tudo que conseguir demonstrar que é um trabalho sazonal que é por um período determinado do ano que precisa ter um fluxo muito maior de turistas nos parques da Disney de junho a agosto ou um aumento maior que precisa de trabalhadores aqui que não sejam agricultores durante um determinado... Tem que demonstrar a sazonalidade do trabalho, não pode ser uma coisa que é o ano inteiro, né? E as empresas é que arcariam com toda essa despesa. O interessado em contratar o imigrante para vir trabalhar com o H2B aqui é que tem que passar todo esse processo. Boa noite. Gostaria de saber se tem alguma agência de emprego que ajuda a ver uma empresa que está contratando pessoa do Brasil sem experiência para chegar nos Estados Unidos. Já com visto de trabalho, existem essas agências, doutor? Olha... Bom, seria ótimo, né? Que tivesse tudo isso aí... Aplica... Eu acredito que poderia até ser um... Tá aí, Roger. De repente, a gente cria um aplicativo onde as empresas se cadastram ali, colocam as vagas, né? E aí, eu acho que poderia... As empresas, né? As empresas. E o aplicativo só cobraria para a empresa anunciar ali, né? Então, tá aí uma boa ideia. Mas, de novo, a gente falou disso aqui um pouco antes aqui. Tem que fazer a sua busca. provavelmente tem agências que fazem esse tipo de vínculo, ligação, empregadores que precisam de trabalhadores estrangeiros e trabalhadores estrangeiros dispostos a vir trabalhar. Isso é muito comum no H2. H2A, né? H2A, que é o de... Trabalhador de sazonal? É, sazonal de fazenda. Então, existe essas... Essas empresas que fazem esse agenciamento. Existe, sim. E eu já vi também muita gente vindo com o J1, que é de intercambista. Já conheci um cara que veio para trabalhar num negócio de escoteiro. Um outro que veio para trabalhar em fazenda. Tem os chamados programas de au pair, né? Que todo mundo conhece. Tem um que veio pelo Ciências Sem Fronteiras, que eu conheci. Eu já conheci tanta gente aqui, cada um com uma história bem diferente. É, o J1, ele é bom que ele é bem abrangente. Várias situações, né? Tanto pesquisa, quanto Nene, quanto aí vir trabalhar às vezes na Disney, enfim. Quero agradecer a todo mundo pela presença. Quero agradecer ao Dr. Mark também. O senhor gostaria de deixar uma mensagem de inspiração aí para a galera que está vindo ou para a galera que já está aqui nos Estados Unidos relacionada à imigração de um modo geral, doutor? Sim, perfeitamente, Roger. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer estar aqui respondendo as perguntas aí do público que te acompanha. Todo mundo sempre trata a gente com muito carinho aí. Como você disse, são muitas perguntas. e eu também gosto de explicar sobre melhor do que uma resposta... Às vezes, cabem uma resposta mais rápida. Então, a gente acaba não conseguindo atender a todos aí. Mas a gente vai fazer novas lives aí, com certeza, para responder mais perguntas. E é sempre... A mensagem é sempre a de ter esperança, ter confiança, buscar os seus sonhos, buscar se informar, maneiras de... Que quer vir morar nos Estados Unidos, o que você quer fazer, qual que é o seu planejamento. E aí, sim, buscar maneiras, pesquisar maneiras de vir para cá de forma legal, tentar continuar nos Estados Unidos de forma legal. e sempre procurar informações, sempre se consultar com profissionais. E, por exemplo, o Roger está sempre trazendo muita gente que conta as histórias, os exemplos, as coisas que deram certo. Então, eu acho que é isso. Sempre buscar informações de credibilidade para você se informar melhor. Lembrando que as redes sociais do doutor vão estar na descrição desse vídeo. Então, caso você queira marcar a sua consulta, tirar a sua dúvida, passar o seu caso em particular para ver se você pode se qualificar para algum processo de família, trabalho, investimento e outras modalidades, entre em contato com o escritório dele. Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Roger. Um abraço a todos.